Hoje é o que acontece Você abre aqui, olha A orelhinha mexe, pessoal Cheguei no vídeo Hoje eu vou mexer nas ovos O ovos da uau que eu ganhei E o de ponto fora Isso aí, mamãe, vai abrir pra você, tá bom? Isso mesmo É porque a tesoura é de ponta Não tem aquela de tesoura sem ponta? E aí? Ô, gente, mas sabe o quê? Aqui é um pente louco Sem ponta Sem ponta Porque a minha mãe é louca com o pê Mas... É... Eu não tenho Ó, gente Mas a minha mãe vai cortar Tchau, não é, mamãe? Isso aí Tem que comprar, né? Que você vai começar a fazer o trabalhinho de... É Recortar as coisas E aí você vai precisar usar, né? Então... Se inscreva no meu canal E me saiu lá no Instagram Tá? Aqui na minha mãe Agora, olha a vinheta Vocês, mamãe, vocês sabem o que é a gente comemorar a Páscoa? A gente comemorar a Páscoa Qual o quê, mãe? Comemorar a ressurreição de Jesus Cristo É Que ele morreu pelos nossos pecados na cruz, né? É E aí a Páscoa simboliza... Mas tem que falar um pouquinho É Ressurreição Ressurreição Hã? É Ressurreição Quase isso, Fia Agora vamos abrir o ovo O ovo já tá aqui aberto Ué Você não abriu pra mim? Ah, bichinho Ah, obrigada A gente chamou o abri Que eu tô desculpando Ai 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 Ah 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 Ovo 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 Deixa eu lançar Deixa eu lançar É ele Ai Olha isso, gente Que é isso, filha? É a coisa, olha Nossa, que é o homem, o homem Isso aí é o que? O adesivo? É o adesivo Pra colocar no carro? É, que é isso Olha o ovo Vou botar um pouquinho O ovo da quereremos bastante Olha o cachorrinho Amei Ela ficou Ela, eu posso mostrar pra você hoje? Pode Pode Eu posso comer, não? Pode, filha Mas assim, mãe Chamam Falou E aí Ficou 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 Esquim Turn Ficou Mamãe guarda depois Quando você acabar Tá bom Gente, agora vou colocar Vou pegar esse Que eu sou Então Ajuda Não sei, tem que ver Manoalos Da roda Ó, tá Ó, deixa eu colocar na roda isso Porque o que é básico Na roda? Vai na roda Vai Vai Aqui Vai Deixa eu ver Deixa eu ver Calma aí Olha como ficou Uau Agora Vou colocar aqui Ó, gente Vou colocar aqui nesse Vou colocar aqui Olha como ficou Tudo Luz Luz Isso daqui é pra colocar um Luz 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 Vou dar uma olhadinha Calma aí Pô, gente Ó, gente Ó, esse daqui Gente Ela é pequena Ó Esse daqui Agora eu vou colocar bem Na janela, né? É, na janela Na janela Tá, gente? Ai Tchau É, na janela Luz 대assung Í Que Ó O Ó Ó O Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ai, tem que comer doce, é legal, mas é chave, pode passar tinho. Gente, olha, gente, por causa de como luxo. Vamos colocar a tocha. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Apenas o problema espirito. Er own of course poor는, faitns. Er 그런지 �색. Eu não vou comer, eu esqueci de comer chocadas mãe. É, filha, você comeu. Esqueci. Tá aqui, ó, isso. Eu tô fofinha. Eu tô com isso. Eu não sei. Olha, você é sétimo, gente. Eu não tô com sétimo. Eu tô com sétimo. Ô, gente, olha. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência pra isso. Bom, agora é... Agora é isso. E aqui depois é isso. Depois é o outro. Calma aí. Vou te ajudar. Gente, já comei. Agora isso daqui, ó. Chega numa cozinha. Então, assim. É assim, ó. No canal disso. Um beijo. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Ó, mano, isso tá certinho. Vê. Tá sim, filha. Olha. Certinho. Certinho. Agora eu vou colocar o quê? Aqui, né? É, agora. Deixa eu ver o que é colocar aí na lateral. É. A gente vai descolar aqui, tá? A unha tá... Sofia pintou a unha toda colorida. Quem segue a gente lá no Instagram sabe como é que ficou a unha dela, hein, pessoal. Vou colocar de novo pra vocês aqui embaixo. Vou colocar de novo pra vocês aqui embaixo o Instagram da gente. Segue lá, Sofia. Né, Sofia? Que lá tem foto da unha da Sofia. Só tá colocando aqui. Ó, gente. Eu peguei a wallet. Bom, gente. Isso daqui, ó. Isso daqui é pra colocar na frente. Isso daqui é pra colocar na frente. Vou colocar na frente. Vou colocar na frente. Vou colocar na frente. Vou colocar na frente. O que é que tem gente? Não sei se... Não tô. É, tem que ter paciência. Vocês que têm paciência... É. Faz tudo rapidamente. Ninguém aqui. Alguém aqui não tem consciência? Sou eu? Vou colocar as coisas, sabe? Eu não tenho consciência Mas é bem bonito Colocar as coisas, é bem bonito Hoje a gente vai mostrar Hoje a gente vai colocar assim, olha Eu achei Olha Está bem bonito, olha Agora se eu colocar dos lados, acho que tem um aqui Que tá bom, esses são muito Olha Eu vou descolar aqui Eu vou descolar aqui Uhum Então vamos fazer uma mágica pra poder o carrinho voltar todo pronto? Sim Então Um Dois Três E Ih Que lindo esse carrinho, hein? Olha gente, olha o que acontece Você abre aqui, olha Abriu Nossa, parece uma piscina É Aí você coloca a LOL Coloca a LOL Coloca a LOL bem aqui, tem uns dois coisas, né? Então eu coloco a LOL aqui E outro aqui Isso tem bacana Eu coloco pra cá E fecha E soltei o e Agora Agora vira pra cá Pra você ver como é que a LOL fica dentro Olha Olha A roda, olha Ela mexe Olha só, gente Ficar no chão Olha só Olha só Vou colocar aqui Viu? Olha Vou colocar aqui Gente Eu vou tampar meu pão É da cima, né? É Eu acho que é Acho que é daqui Pão tufa é do outro ovo, né? Da Cacau Show Eu já tô comendo ovo Você vai comer Olha a orelhinha Anda pro pessoal ver Olha 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 A orelhinha mexe, pessoal Eita A orelhinha mexe, tá vendo, gente? Legal, né? Ai, eu quero ficar com isso Agora no frio, né, Sofia? É Gente, sabe o que é? Assim É macio, filha? É macio Gente Eu vou querer saber que é dormir com isso Eu quero dormir com isso Mas calma, olha só Eu vou colocar aqui Eu vou deixar o sofá Olha como está Eu posso colocar os dois pães? Uhum Tá Esse Esse daqui vem com isso aqui, esse não É, depois a mamãe vai tirar isso daí É Olha como fica Ficou lindo Ficou lindo Acabei Qu� Beleza Sem poucos Quase Quase Se neste Se neste Se neste Veja Ou 病 Vou as hylices Olha Vamos Um bebe, bebe, bebe Esquiki Que eu sei que morre Esquiki, Esquiki Esse carro boa Esse carro do avião Tchau Tchau E até o próximo vídeo